O Senhor em breve voltará No relógio de Deus É já a última hora Como está tua vida então? Será que estás preparado A qualquer momento O Senhor Vai voltar Acorda, desperta, levanta Exalta e mora Jesus amém Cercado de anjos Tocando promenas E a igreja Subindo Subindo Cantando Cantando Louvando Ao Senhor E a igreja Subindo Subindo Cantando 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 Ao Senhor E lá é só glória 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 Recebendo o galardão Convoque as obras do lindo coragem E vamos cantar eternamente A Cristo cantando Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor E lá é só glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor E lá é só santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Senhor E lá é só santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo é o Senhor E lá é só glória, glória, glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor E lá é só glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória ao Senhor A quem vencer E gosterei que se assente comigo no meu trono Assim como eu venci E me assentei O meu Pai no seu trono Aleluia Glória Glória a Jesus